Música A gente está com pouca memória no nosso cartão Acabamos de fazer um vídeo, uma foto E sabemos que não vamos querer Como fazer para apagar somente esse último arquivo gravado Então a gente acabou de fazer aqui uma filmagem E não vamos querer ela Na Hero 3, clica em Last Depois Yes Ele vai apagar somente o último arquivo E não vai apagar somente o último arquivo gravado Agora vamos para fazer isso no aplicativo E aí A gente vai apagar somente o último arquivo gravado E aí E aí Galera, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Valeu Chega Tchau 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 O que é isso?